Hoje estamos em festa. Comemoramos uma das grandes vitórias da comunicação pública sagitana. Há 10 anos nascia a primeira e única Rádio Universitária de Sergipe. Um esforço que há 18 anos foi iniciado para que a Universidade Federal de Sergipe pudesse abrigar uma emissora que fosse mais um meio e extensão das suas atividades comunitárias. Nos anos 2000, durante a gestão do reitor José Fernandes de Lima, foram feitos os primeiros movimentos para a criação da emissora. Participação em edital público, projeto de viabilidade técnica e os trâmites com o Ministério das Comunicações. Todo esse processo demorou quase 7 anos. Em 2004, foi realizado o convênio com a Radiobras, Hoje, a empresa Brasil de Comunicação, EBC. A Universidade Federal de Sergipe passa a prestar o serviço de rádio difusão, a EBC, que é a proprietária da concessão. Na gestão do reitor José Modesto dos Passos Sobrinho, o prédio da emissora foi erguido. Junto à construção física, a Rádio UFIS começou a ser moldada. Programação, adequação à legislação vigente e a enaboração da resolução interna com uma equipe formada pelo seu primeiro diretor, o professor Coutor José Milo Guerra. Entre 2004 e 2007, trabalhou-se na aquisição de equipamentos e na construção do prêmio da emissora, finalizado em 2007. A rádio, atual em caráter experimental, logo após a chegada da torre, no segundo semestre de 2008, a Rádio UFIS-FM foi vinculada à proveitoreia de extensão e assuntos voluntários para o Oeste. Com a rádio operando, uma equipe dedicada começa a trabalhar na diversificação do acervo musical, produção de quadros culturais e educativos. O modelo de gestão adotado pela Rádio UFIS-FM está plenamente de acordo com o que é praticado pelas demais rádios educativas universitárias. No caso específico da produção de conteúdo de divulgação científica, inicialmente foi adotado o modelo de seleção de projetos por meio de edital específico em conjunto com a proveitoreia de assuntos estudantinos. Um instrumento administrativo relevante que demonstrou os esforços evitados pela administração da Universidade Federal de Sagina em promover uma política de comunicação linhada pelo interesse público e alinhada com os princípios da transparência e da responsabilidade social. Já durante a direção da professora doutora S. Lucy Hansen, a Rádio UFIS trabalhou na consolidação da marca, atraindo a atenção de sagipanos que buscavam uma música em voação de qualidade. Mesmo com a potência baixa, a emissora começou a se destacar pela diversidade da programação, dando maior espaço para a produção de artistas sagipanos e criando programas de música em luta, jazz, blues, etc. Em 2010, a Rádio UFIS passa a fazer parte da rede pública de rádio e distribui conteúdo para outras emissoras universitárias do país. A participação de professores e alunos de outros cursos foi sendo ampliado a cada edital lançado, demonstrando assim o quanto a rádio pode ser versátil em termos de conteúdos. Com a transmissão do resultado do vestibular antes do ENEM ser adotado e cobertura de eleições, a emissora vai ficando cada vez mais próxima da sociedade. O Departamento de Jornalismo foi criado para que as informações da UFIS fossem divulgadas com serenidade. Hoje, a rádio conta com a sólida parceria com o jornalismo da empresa Brasil e Comunicação. Isso resulta em notícias sobre sagipos nos principais rádios jornais da EBC em todo o Brasil. Os diretores seguintes da Rádio UFIS, os servidores Marcos Cardoso e Paulo Lages, se preocuparam com o melhoramento do sinal, aumentar seu alcance e trabalhar para que a rádio fosse transmitida para todo o Estado, a partir de repetidoras nos tempos do interior. Esse processo ainda está em andamento. Hoje, vinculado ao NEAVE, coordenado pelo professor Dr. Pericles Andrade, da Rádio UFIS, comemora os 10 anos, uma das rádios mais premiadas de Sérgio. Até agora, são 16 prêmios de jornalismo, entre estaduais, regionais e nacionais. Conquistou o respeito da sociedade sergipana como referência e comunicação pública. Seus servidores e bolsistas trabalham incansavelmente para fazer o trabalho do UFIS-FM cada vez participativo. Cidadã e, acima de tudo, honrar a responsabilidade e trazer o nome da Universidade Federal de Sergipe. Senhoras e senhores, para tanto, dando prosseguimento a esta solidariedade, temos a honra de convidar o jornalista Marcos Cardoso, dele, topo da Rádio UFIS-FM, com o seu pronunciamento. O meu pronunciamento é de bom. Saúde, tarde, tão grande. Boa tarde. Eu quero, primeiro, parabenizar a todos que fazem, aos que fizeram e a todos os que colaboraram para esta rádio ser o que ela é hoje. Uma rádio que, embora pequena, tem uma personalidade própria, já formada. É uma rádio respeitada pelo conteúdo que disponibiliza, pelo conteúdo de qualidade, inclusive, que disponibiliza para a sociedade. E quero, também, agradecer. Agradecer, primeiro, ao professor Langellon Daniolli, que é o professor da Universidade, pela sensibilidade como ele vê essa rádio, com a personalidade que ela tem, sabendo que é uma rádio de divulgação de notícias diversas, inclusive científicas, mas não só científicas, mas que jamais ele interferiu na sua linha editorial, quer dizer, isso é de uma importância grande para um veículo de comunicação, né? A rádio, praticamente, tem responsabilidade pelo que divulga, pelo que divulga com a sociedade. E quero agradecer pessoalmente, inclusive, pela possibilidade que ele me deu duas vezes de vir dirigir a rádio, a rádio UFIS. Na primeira vez, em 2013, eu fiquei entre 2013 e 2014, e agora, mais recentemente, neste ano. Por acaso, por coincidência, eu estava voltando para a universidade, né? Naquela época, eu tinha acabado de dar minha contribuição à prefeitura de Aracaju, retornei, ele me convidou para ser diretor da rádio, e agora, eu retorrando do Tribunal de Contas, ele também me convidou para ser diretor da rádio. Eu sou muito grato por isso, professor. Eu quero agradecer também ao professor Pérez, pela parceria, assim, onde tudo, né? Que ele tem demonstrado comigo, pela liberdade que ele me dá para trabalhar, a rádio sendo subordinada à UNEAV, e agradecer, inclusive, pela sensibilidade como ele ajuda a gerir essa emissora, né? Não só no aspecto administrativo, pelos, mas também pela sensibilidade que você tem para observar a rádio como uma emissora de cunho artístico e jornalístico. Apesar de você não ser um profissional da área de comunicação especificamente, mas ter demonstrado uma sensibilidade muito grande para observar isso e deixar também a rádio fluir por si só, né? Vamos dizer assim. Claro que por si só não. E aí vai mais um agradecimento. Eu quero agradecer, na verdade, a todos os servidores e colaboradores, se eu puder, né? Que passaram por aqui e que fazem essa rádio ser o que ela é. Eu fiz uma lista aqui dos que eu lembrei, dos nomes que eu lembrei, espero não ter esquecido ninguém, fiz por ordem alfabética também, para não dar nenhum problema. Calde Pessoa, eu não sei se quem está aqui, Cleico Cavalcante, Elisana Soares, Elton Gomes, Everton Nunes, que passou por aqui, Helder Santos, Igor Mangueira, que acaba de voltar para a rádio, o berço dele, Jacques Solora, Josafá Neto, um grande coordenador de jornalismo da rádio, José Costa Barreto, Barretinho, José Leucivaldo Nino Carvan, José Nino Guerra, professor de asunas de guerra, que foi de uma importância fundamental para a implantação da rádio, nós sabemos disso, Juliano Almeida, outra figura que não precisa nem dar nenhuma referência, né? Leandro Santana, o Léo Aherpley, acho que ele não está aqui, estou de férias, Liz Belfort, uma ex-bolsista que hoje integra realmente o quadro da rádio, Luiz Oliva, que acabou de nos deixar, Maria Oficiadora Pereira, nossa Silícia Pereira, professora Mestre Lucirância, que depois também deu uma contribuição imensa para confirmar a programação da rádio, né? Jornalisticamente e artisticamente. Deixa eu ver aqui mais. Paulo Lages, que foi o diretor que me antecedeu, ele veio depois de mim e depois eu vim depois dele, que deu uma grande contribuição na parte técnica da rádio, Roberto César e Romário, que não é exatamente da rádio, mas eles colaboram muito com a gente. E agradecer ainda aos bolsistas, não vou citar todos porque já passaram tantos por aqui, mas vou citar apenas alguns. Duas ex-bolsistas, Érica Sai e Tati Celos, que foram muito importantes aqui dentro, e três bolsistas atuais que são muito importantes, Raimundo Dionísio, Raquel Alana e Tati Souza. É isso. Muito obrigado. Queremos aqui agradecer as presenças do professor Marcelo Nilo Lopes, chefe da BNP do reitor, ao professor... ao professor André Malício Conceição de Souza, reitor da gestão 2012-2016, aos proleitores, o professor Lucimo Quintas Júnior, da Pós-Grafo, a professora Anaíde Emilia Oliveira, proesta, o professor Osalvo Ferreira Santos, proplan, ao professor Antônio Américo Cardoso Júnior, da Infra UFIS, aos diretores, a professora Ana Leal Cardoso, do CSH, e ao professor Jonas Sobrei, do campus do Sertão, à professora Adriana Andrade Carvalho, do campus do Lagarto, ao professor Marcelo Alves Mendes, campus de Itabaiana, ao professor Almeida Londres, do CCAT, e ao professor Adriano Antunes, do CCPS. Queremos agradecer também as presenças de chefes de departamentos, servidores, alunos, e convidados em geral. Seguindo esse ano, temos a palavra de convidado o professor Périco Luiz Andrade, com a terapora do Leal e da UFIS. Vale a fazer uso da palavra. Boa tarde a todos e a todas. Novo que me dê o leitor, professor Ângelo, e ordem de saúde a todos e a todas. Eu vou dividir a minha fala em dois momentos, que não são dois momentos, obviamente, desarticulados, mas que, primeiramente, hoje é uma dada importante para agradecimentos e para comemorações, e é também uma dada para a gente pensar, projetar ações futuras em relação à Rádio UFIS. Em primeiro lugar, agradeço o professor Ângelo Antunes, o magnífico reitor, pelo convite, no final de 2016 e início de 2017, para assumir o LEA, que, como todos sabem, é composto pela rádio, a editora e a produtora. E estendo esse exercício do Soriara Campeiro, a vice-reitora, foi um desafio grande, principalmente para quem tinha dirigido a extensão cultural e a editora da universidade entrar numa seara totalmente desconhecida da minha parte, que era a seara da comunicação, embora tenha feito uma tese sobre religião e comunicação, mas está discutindo um objeto de pesquisa totalmente diferente do que gerir um importante equipamento, uma importante unidade administrativa de comunicação comunhária. agradeço ao professor Márcio Abelor Lopes, nós chamamos, carosamente, de Miao, e os mais próximos, de Netinho, que é o nosso chefe imediato, considerando que o gabinete, a UNEAV está vinculada diretamente ao gabinete do reitor, que agradeço pela paciência das minhas cobranças, das minhas interlocuções, e agradeço imensamente a toda a equipe que compõe a Rádio UFES, eu não vou estender, não vou nomeá-los, o professor Marcos Cardoso já fez, mas eu vou, daqui a pouco, fazer um agradecimento especial. Nós estamos num processo de reestruturação da rádio, reestruturação física e técnica da rádio, pedindo desculpas pelo barulho, porque o telhado está sendo trocado, que era um problema antigo de vazamento e de infiltração que dificultava bastante o nosso trabalho, e nós estamos em todo o processo de reestruturação física e estamos também em todo o processo de reestruturação tecnológica da rádio. Eu destacaria três equipamentos importantíssimos. Primeiro, no ano passado, nós adquirimos o transmissor importado italiano com uma qualidade excepcional. Em 2018, nós adquirimos agora duas interfaces de áudio profissionais importantíssimas para acabar com todo o chiado, com toda a melhorar o sinal, e agora nós estamos em processo de licitação de um processador e mídia digital com muita potência, que vai melhorar bastante as nossas transmissões. E, nesse sentido, eu agradeço imensamente aos pedidos, ao atentimento desses pedidos, sobretudo através do professor Ângelo, que tem nos apoiado bastante nessa reestruturação física, não só da rádio, mas também da produtora. E, em particular, o professor Rosalco, que é o pró-reitor de prodigiamiento, com quem a gente tem estabelecido vários diálogos para a atentação desses equipamentos. A Abel Schmidt, que é o nosso pró-reitor de administração. A Adnalva, que é o pró-reitor de gestão de pessoas, que é uma parceira das nossas resoluções de relação com a tratação de pessoas e também a alocação de colegas aqui nessa unidade. E ao professor Américo, o nosso capitão Américo, que, cadê ele? Está presente. Agradeço imensamente por todo o apoio com relação à pintura da rádio. A rádio acabou de ser gritada, ainda temos alguns ajustes. E aí eu destaco o agradecimento especial à Sueli da Divá e toda a equipe da pintura que veio de forma muito rápida, muito hábil, trabalhando quase até a noite e conseguimos finalizar a pintura da rádio, depois de mais anos. A pintura era da época de José Luiz Guerra, da inauguração. E agradecemos também ao professor Andrés, que temos colaborado bastante com relação à melhoria das novas equipamentos de informática. Parabenizar aos ex-diretores e eu agradeço imensamente a presença do professor José Luiz Guerra, onde nós estávamos assistindo o vídeo da inauguração da rádio há dez anos atrás. O professor era o diretor. Agradecer a Paulo Lages, que esteve conosco entre janeiro de 2017 e fevereiro de 2018 na interação da rádio. E aqui eu também gostaria de agradecer ao professor Jean Borba, que trabalhou conosco durante um ano na produtora, que agora assumiu o departamento de comunicação, mas vai continuar conosco. E o Romário vai assumir a coordenação da produtora. E agradecer imensamente a Marcos Cardoso pela parceria ao longo desses meses. Marcos volta para a rádio de janeiro e feverei a sua novamente à direção da rádio. E Marcos assumiu uma série de desafios extremamente ambiciosos. Nós, pela primeira vez, nós tivemos jogos da Copa do Mundo, inclusive, com alguns colegas vindo trabalhar domingo, uns horários excepcionais para a transmissão dos jogos. E nós assumimos, e aí Marcos e Josafá e Helder foram extremamente audaciosos e propôs, pela primeira vez, que a rádio UFES fizesse entrevistas ao vivo com os candidatos ao governo do Estado do Egito, inclusive com transmissão ao vivo pelo YouTube. Foi algo bastante ambicioso. Hoje nós completamos as seis entrevistas, tem mais três até o final da semana e todos os candidatos têm ressaltado, inclusive, nas nossas assessorias, que é talvez a rádio menos polêmica e com mais respeito, com mais abordagem técnica em relação aos planos de governo. Então, o que a gente está aqui dispostando é proposto. Então, foi assim, uma mobilização muito grande da equipe que jornalistas de Lafar, de Helder, de Eric, de Romário, que transmite ao vivo. Então, foi um sucesso e estamos bastante felizes em relação a essa questão. Então, eu agradeço imensamente a Marcos, é um parceiro nas nossas resoluções, nas nossas articulações, nos nossos diálogos. E, em particular, eu agradeço imensamente a toda a equipe da Rádio URPS, composta por seguidores da Universidade, especializados, bolsistas do Prodap ou de outros programas de Bolsa da Universidade. Eu descobri aos poucos que a Rádio é uma paixão para eles e ela se tornou também uma paixão para mim, eu tenho que negociar a minha paixão para mim, esposa, meus filhos, são presentes, eu tenho que negociar com as horas que eu tenho que dar a Rádio, isso aí é uma negociação não muito fácil, às vezes. Mas, eu destaco aqui, eu agradeço imensamente aos colegas especializados que ficaram 12 vezes com o salário atrasado por conta de problemas com a empresa anterior, mas não deixaram de vir a Rádio, não faltavam os trabalhos, continuaram vindo todos os esforços e agradecer toda a equipe pelas nossas constantes envolvimento com a nossa produção para a Rádio Urbis. Agradecer a Cleito, nosso técnico de áudio, por ter... O prêmio da Rádio? O prêmio que a Rádio... Sim, todos os prêmios que a Rádio tem recebido, há uma mobilização que a Juliana não participe mais porque já não faz tudo. Agradecer a Cleito pelo som que está aqui, esse é o som do Cleito, nosso técnico de áudio, se prodificou a linha, nossos coreanos também cotizaram um lanche, um coquetel, um lanche. E, de fato, a gente entende como a Rádio é algo apaixonante para quem está nela, porque a Juliana não está mais na Rádio, ela optou por uma bolsa de doutorado, ela é professora da Unite, professora do Departamento de Comunicação do Instituto de Estrutura, mas continua colaborando, gravando, participando de toda a produção da Rádio. Jackson Hora se aposentou, mas continua atuando na Rádio com toda a sua intensidade. Então, nós temos ainda uma série de desafios a serem cumpridos, estamos apenas continuando o trabalho iniciado pioneiramente com o Jusunido Guerra, depois por Marcos, por Bessie Luce e por Paulo, e agora novamente por Marcos. Temos aí um plano de expansão audacioso que vai incluir o campus de Itabaiana e o campus de Lagarto. Vamos ter uma rede de rádios universitárias que vai incluir inicialmente esses dois campos e agradeço, além dos demais diretores do Instituto do Pessoa Marcelo, o Pessoa Adriano, o campo de Itabaiana e o campo de Lagarto. Temos esse projeto sendo elaborado e até o final ele vai estar pronto, é um projeto bastante complexo. Isso é justamente discutindo o plano de somalização dos ambientes da universidade. vamos começar pelo resumo, pela reitoria, pelas didáticas. Então, é um debate que vai vir ao longo dos próximos anos, discutindo com a comunidade. Estamos ainda na luta que começou com o professor José Nilo, continuou com o Marcos, depois com o Bessie Luce, com o Paulo, novamente com o Marcos, que é a questão da ampliação do nosso sinal. Nós temos um transmissor muito bom, mas nós não podemos aumentar a potência porque nós temos restrições legais por parte da Anatel, hoje a gente funciona como a rádio comunitária, infelizmente, e essa luta pela ampliação do sinal está há 4, 5 anos em Brasília, o reitor já esteve lá, com horas conversando e até o momento aguardamos uma sinalização dessa liberação. E é bem emblemático porque toda vez que a gente faz uma enquete no Facebook, faz uma enquete nas redes sociais sobre a rádio, todo mundo reclama do sinal da rádio. E só para vocês terem ideia, nós temos um aplicativo Rádios Net, que é um dos mais acessados do Brasil, temos mais de 200 rádios, nós somos entre as 30 mais acessadas em todo o país. Tomar uma reivindicação, existe uma demanda, sobretudo na cidade de Aracaju ou da Grande Aracaju que seja como um todo, e nós esperamos que essa ampliação do sinal seja um êxito nos próximos meses, nos próximos anos. Equipamento, nós já estamos já praticamente concluindo o processo de estruturação da rádio UPS. E, por fim, nós estamos em constante renovação dos nossos problemas e quadros, estamos abertos a professores, técnicos, administrativos da universidade, estudantes, a comunidade em geral, considerando todos os limites das provocativas legais na rádio educativa, nós somos muito mais restritivos em relação a uma rádio cultural, por exemplo, mas não estamos abertos para que a comunidade acadêmica faça com que a rádio UPS seja uma rádio de divulgação científica, de divulgação cultural. Eu vou continuar devendo uma reivindicação que minha filha fez quando eu soube que eu vim para a rádio UPS, que é aquilo que a rádio toque Justin Bieber, vai continuar devendo, que é a rádio para a Justin Bieber, mas ainda fazemos essa, uma programação que para alguns era muito restritiva, mas que atende a uma seaga da produção musical que não é vinculada nas outras rádios. Só para finalizar, ficamos bastante felizes quando saiu pedido para que artistas mandassem áudios para a rádio UPS e vários artistas mandaram, Lenine, Zé Cabaleiro, Gil, ainda foi de mandar, Paulo e o Gosto, tanto artistas nacionais como artistas de rádio UPS que reconheciam o papel da rádio UPS enquanto uma difusora de uma produção musical de qualidade e informação de educação. Então, honda a vida, rádio UPS, música e informação de qualidade para você. Uma boa tarde. Muito obrigado, senhoras e senhores, temos a palavra para você. A palavra do professor Ângelo Antônio Omi, magnífico corretor da Universidade Federal do Sergipe. Boa tarde. a todas e a todos. Eu quero dizer que para a Universidade é um momento importante, um momento em que nós completamos 50 anos de existência, 50 anos de muita atividade e 10 anos na nossa rádio. E antes de agradecer a todos, ontem, quando o Pérez me enviou a inauguração da rádio com o José Neu, bem magrinho, ainda, eu tinha até cabelo, Josué, todo magrarinho, certinho, aí eu enviei para Josué. Josué chegou, mas, a gente, não consigo ouvir nada, é que depois de 10 anos você ficou louco aí, ficou que limpear, não houve nada. Mas, é uma brincadeira, é um momento importante, eu quero fazer os agradecimentos e os cumprimentos. Josué Neu, eu me lembro do início, eu quero cumprimentar você pela sua trajetória e perceber o papel da rádio dentro do conceito acadêmico, dentro do conceito da seriedade e que foi mantido por Marcos, por Mestre Loce, que foi mantido por Paulo, que volta, e que se mantém assim, forte. E procurando com isso, nesses momentos que nós estamos passando, procurando atender as necessidades da nossa sociedade, da sociedade sergipana que tenham acesso a uma rádio universitária séria, prova, mantida dentro dos conceitos éticos que faz com que fortaleça e leve o nome da nossa universidade, da Universidade Federal de Sergipe com muita maestria. Parabéns, Josué Neu, parabéns Marcos, leve os nossos cumprimentos também, se você não se é Paulo e diga a eles, que nós somos grátis por isso. A universidade tem um veículo, certamente, o melhor veículo de comunicação do nosso Estado no que diz respeito à seriedade, no que diz respeito à acreditação social. O que nós estamos fazendo e que vamos fazer é que já fizemos muito, mas temos muito para fazer. Temos um grande desafio pela frente. E nesse desafio vocês podem contar com a universidade, com o reitor da universidade e com todos aqueles que fazem a Universidade da nossa ajuda. porque certamente todos estão torcendo para que a rádio avance, para que a rádio responda. E cumprimentando vocês, eu quero cumprimentar a todos os que fazem a rádio. Porque essa rádio, ela é feita com muito carinho, com muita dedicação, com muito encanto e entusiasmo. e isso faz com que todos que fazem a rádio se percebam como sujeitos na construção dessa rádio. E isso é importante. Parabéns a todos que fazem a nossa rádio. Aos 10, espero, aos 20, aos 100, aos 200 anos. Talvez não com a gente, talvez, ainda não morremos. Então, não temos a convicção. Então, acho que a gente tem uma longa caminhada. Eu quero cumprimentar também com o primeiro Pérez, você não é reclamador. Pérez, parabéns Pérez. Você também assume a rádio e a comunicação criada e leve a todos os nossos cumprimentos. Nossos cumprimentos porque a comunicação é um dos setores mais importantes. Que precisa estar sempre sendo revigorados. Está certo? e sabemos de todas as dificuldades que temos. Nós sabemos que estamos vencendo a cada dia as adversidades. A cada dia um pouco mais. Temos, novamente, muito por fazer. Mas, também já fizemos muito. Já tivemos bem atrás. Sabemos que há uma adversidade, há um momento difícil. Mas, é interessante porque há sempre um desafio. O que nós estamos fazendo, o que fizemos na Copa, mas o que estamos fazendo fundamental, quinto, agora, esse debate com os candidatos vindo até aqui abre portas para esse gestor que vai na porta deles. Eu estou contando o dia para saber qual é a lista da bancada. a partir do momento da lista da bancada e vou a todos eles e falo, olha, vocês estiveram lá, viram a seriedade, estão conhecendo a seriedade e precisamos aumentar a nossa seriedade. Precisamos fazer com que a nossa seriedade saia dos campos de São Cristóvão e entre na casa de cada cidadão sergipano para que cada cidadão sergipano saiba o que nós estamos fazendo aqui. Eu estive em Brasília na MC e percebi quão difícil vai ser esse movimento e quão difícil é para uma rádio universitária crescer e não é por acaso. É pela seriedade, é pela maneira larga que fazemos o nosso trabalho, é pela maneira responsável, é quando uma rádio não vira um negócio. Quando uma rádio não vira um negócio ela é séria. Se a educação não fosse um negócio também era séria. Se a saúde não fosse um negócio também era séria. Então é hora da gente entender por que é que você faz a rádio séria aqui. Porque ninguém está pagando para acontecer um programa, ninguém está pagando para falar coisas boas. Então, parabéns a todos que fazem a comunicação, a todos que fazem a rádio, a nossa rádio, o nosso orgulho de ser UFIS. Quero também cumprimentar André Maurício, o doutor reuniu e meu parceiro amigo, primeiro amigo. Logo que eu cheguei aqui, um dos primeiros, um dos primeiros professores que eu conheci, professor Béfica, André Linha era professor, era técnico, trabalhava na pós-grado e na física. E fomos amigos, desenvolvemos um laço de amizade e em 2012, eu enganei ele, falei que era ser fácil, a gestão da universidade, ficamos quatro anos, um parceiro, amigo, e meio frouxo porque depois desistiu, mas não entende que todo mundo é perfeito, não é André? Mas foi ótimo, foi um convívio bom, acompanha André, porque isso aqui é um pouco de você também, foram quatro anos de educação, e tudo que a gente estiver comemorando, vai junto, porque é gostoso de compartilhar. Eu sou muito grato a todos que convivem comigo, essa é uma coisa que tenho, a todos que de alguma forma ajudam na materialização dos meus sonhos, e você fez muito disso, então venha junto, acompanhe, porque é gostoso, é gostoso dizer obrigado, é gostoso ver as pessoas que viveram com você do seu lado, sempre isolado, pode ter certeza, esse é um grupo leve, gostoso, prazeroso, bom de se ver. Quero também agradecer a presença dos proveitores, pós-graduação, do planejamento, os diretores, os professores de uma maneira geral, nossos diretores do campo interior, espero que a gente consiga em breve estar levando essa rádio que vai trabalhando para alagar futuramente. acho que eu desliguei aqui, né, bom, é que eu não estou muito acostumado com esse negócio do microfone, é, 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 eu espero que logo a gente esteja Itabaiana, Itabaiana sofreu uma mudança significativa nesses últimos anos, as condições de ensino e aprendizagem da Itabaiana são excelentes, como o lagarto é, como o sertão é, apesar de que toda a nossa Aracaju, né, então o Sergipe pode ao longo do tempo ser coberta por uma comunicação de qualidade e essa essa rádio que é sem dúvida nenhuma um referencial na formação dos nossos alunos, na formação profissional ética dos nossos profissionais aqui da comunicação faz com que seja de certa forma a referência da formação em Sergipe. Eu quero agradecer a todos os nossos diretores, estou vendo o Roberto, eu não vou falar porque não fica bem, não? Então, acho que todos estou vendo nossos diretores todos aqui presentes, não é fácil ter uma, não é sempre que você tem um evento como esse com todos os diretores, mas é preciso que todos os diretores estejam presentes para a gente fazer o bom uso da rádio. O bom uso da rádio vem com esse diálogo com vocês, que representam de certa forma a dois centros e os centros representam as vocações da universidade. Quando você vai ao CCB, você vê a vocação das tecnologias, das tecnologias sociais, de tudo o que está acontecendo no setor tecnológico. Quando você vai ao CCBS, você vê tudo o que se diz respeito à saúde, tudo o que está acontecendo de políticas públicas em saúde, de políticas públicas em tecnologia, em políticas públicas da educação com o CCH, em políticas públicas dos centros sociais aplicados. E é isso que nós temos que fazer. Nas áreas das agrárias, nós temos dois centros de referência das agrárias. Nós temos dois campos no interior que são referências na formação de recursos humanos. Como o lagarto, tudo isso se acomoda dentro de um centro de formação de professores. Se entendemos que a educação é uma referência para a construção de um país melhor, é por aqui, por esta rádio que vai chegar este conceito a cada cidadão. É nessa linha, Marcos, que nós vamos ter que caminhar. É na linha de construir uma rádio capaz de acomodar todos os nossos conhecimentos e divulgar o nosso conhecimento. Divulgar de forma leve, tranquila, como faz essa rádio que todos nós acreditam que ouvimos. eu, todo dia, tenho que ligar a rede 2.1 para ter uma ideia de estar acontecendo e acompanhar os projetos. E esta é a única rádio sergipana capaz de acomodar todo esse conceito de divulgação social para atender, esclarecer o nosso agente, o nosso povo. Essa é uma missão. É uma missão que cada um que estiver à frente da universidade tem que cumprir. Josafá vem aí fazendo um belo trabalho. Às vezes, ele tem voz de locutor mesmo, Josafá tem a natureza de locutor dele e fica fácil. Agora, acompanhado do nosso jornalista mora ali também, então, acho que, de certa forma, essa vocação de construir uma rádio deve-se perceber e se sentir pertencido pela rádio. E da rádio ser pertencida pela comunidade revistária é um fator importante. E, sem dúvida nenhuma, vai ser muito mais fácil de fazer com que essa rádio seja pertencida pela sociedade seja pertencida. O caminhar, como disse Pérez, o caminhar daqui já está analisado. Eu espero que cada aluno que transite por esse campo, que cada corredor possa ter uma caixa de som onde a nossa rádio será tocada, onde a nossa rádio será ouvida, onde a gente possa divulgar os trabalhos realizados dentro de cada centro dessa universidade. Por isso que eu convoco os diretores a estarem mais integrados. Mesmo antes de chegar a Itabaiana, mesmo antes de chegar a Lagarto, que os trabalhos de Itabaiana sejam aqui divulgados. Que os trabalhos de Lagarto sejam aqui divulgados. Para que a comunidade universitária saiba que existe, saiba que existem todos esses campos e saiba que esses campos estão determinados e integrados na formação dos nossos alunos, na concepção de divulgação do que se existe em cada campo aqui na Universidade Federal do Sergipe. Então, eu agradeço a presença e a oportunidade de estar com os senhores. E que a vida seja muito longa para todos que fazem a Universidade Federal do Sergipe e fundamentalmente para a vida da nossa rádio Rádio UFIS, nossa 92.1, que ela seja a mais pesada, que ela fique com uma amplitude maior, que ela possa chegar a cada canto do nosso Estado, que ela seja uma rádio sergipana, que ela possa cumprir com essa missão. E muito nos honra pelo trabalho executado e muito honrar cada sergipano que ela ouve. Muito obrigado. Aplausos. 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 O professor Angelo Bonioli, o alívio corretor da UFIS. O professor Péreguis Andrade, coordenador do Leave. O jornalista Marcos Carmoso, diretor da Rádio UFIS. O professor José Milno Guerra. Para juntos descerarem a placa dos 10 centros da UFIS. Aplausos. 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 Música e informação de qualidade em sintonia com você. Professor Doutor Angelo Roberto Antonioli reitor. Professor Doutor Aliás, professora doutora Yara Maria Cantelo Lima Vice-reitora, professor doutor Pérez Moraes de Andrade Júlio Coordenador do NEAF Jornalista Marcos Carmoso Diretor da Rádio UF-CFM Rádio UF-CFM, setembro 2018